Olá, tudo bem? Eu trago novidades sobre a atualização de pagamento, uma boa notícia para todos os beneficiários. Você que está bloqueado, cancelado, na fila de espera, aguardando a aprovação ou até mesmo você recebe normalmente. Mas caso um de vocês apresentou aí ou abriu o aplicativo, não viu a atualização, não entra em desespero, pois esse vídeo também vai servir para todos vocês, tá? Bom, antes eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, lembrando, todos os nossos vídeos valem para todos os beneficiários. Mas se nesse exato momento não se adequa a você, você compartilha com amigo, parente, vizinho, alguém que você conhece que está passando por uma dessas situações. Mas acredito que a atualização vai dar bem para todo mundo. Gente, muitos ainda não tiveram a sua atualização, mas muitos outros já tiveram a atualização. Você vai entender agora. Começou as atualizações tanto do pagamento do Bolsa Família quanto dos pagamentos adicionais. Vou dar um exemplo aqui. Bom, no estado da Bahia existe ali o primeiro passo, existe o Vale Gás, o Bolsa Família e também algum benefício considerável para moradia. Então, você acaba percebendo que um desses benefícios já tiveram uma atualização. Por que já tem essa atualização? Porque eles trabalham em sincronia, tanto o município quanto o estado, quanto o governo federal. Para que você entenda, vou esminuir essa informação para vocês. No estado da Bahia já começou as atualizações para uma grande maioria de pessoas sobre o primeiro passo. Já em Pernambuco, algumas pessoas entraram em contato com a gente e já atualizou o gás. E aí pergunta assim, mas senhores, já atualizou um benefício, mas não atualizou o outro? Olha só. Esses benefícios, eles trabalham com a ação social de mãos dadas. O que isso significa? Significa que existe uma sincronia dentro do sistema que no momento que libera o Vale Gás, também vai liberar o Bolsa Família. Existe uma lentidão para atualizar tudo ao mesmo tempo, na maioria das vezes, por causa do próprio sistema da Caixa Econômica Federal. Mas todos esses benefícios, eles são catalogados, analisados e liberados para o sistema da Caixa Econômica Federal, que por sua vez vai realizar o pagamento. E aí entra na folha de pagamento. Então isso significa o quê? Significa que as atualizações, a qualquer hora, pode ser apresentado para você, caso ainda não apareceu. Aí você vai falar assim, mas no meu estado, no meu município, não tem nenhum benefício extra, não tem nenhum outro benefício, além daquele ali, do primeiro passo, auxílio moradia, Vale Gás, só tem apenas o Bolsa Família e não apresentou. Então, nesse caso, no seu caso, é porque não tem outro benefício para você se basear como esses outros que eu citei para vocês. Mas o mais importante de tudo é que nesse exato momento que eu estou gravando para vocês, já começou as atualizações, tanto do benefício Bolsa Família para algumas pessoas, quanto para outras que recebem algum outro benefício extra. Então isso significa que a atualização vai acontecer a qualquer momento. Mas também eu quero lembrar para aqueles que estão bloqueados, cancelados, ou que estão aguardando aprovação. Também já começou a ter a liberação, tá? E a mensagem ainda pode não apresentar dentro do aplicativo. Isso é normal. Inclusive, a gente até falou... Gente, eu estou falando isso desde o mês passado. A gente teve alguns probleminhas, a gente não soltou tantos vídeos sobre o Bolsa Família, mas a gente estava acompanhando de perto todas as suas situações. E a gente achou agora necessário, porque eu estou vendo muita gente passando por alguns problemas e não tem tantas pessoas para poder trazer essa informação para vocês. Eu estou aqui para te ajudar, tá? Então já teve desde o mês passado, melhor dizendo. Eu até estava falando com alguns inscritos. O seguinte, olha, vai ter problemas. Por quê? Junho já foi acabando, trazendo ali alguns feriados, festas. Entra julho para outros estados que começam os feriados, recesso e assim acaba prejudicando as manutenções que estão ocorrendo dentro do Bolsa Família, ou melhor, do Cadastro Único. Tanto é que agora vai ter uma análise, um pinte fino no BPC, onde 900 mil pessoas vão perder o seu benefício do BPC. Então teve essa antecipação. Então algumas pessoas vão ter um adiantamento para ter logo a liberação. outras de cancelamento. Estou me referindo agora ao BPC. Agora em junho, julho, melhor dizendo, me perdoe, em julho vai ter o do Bolsa Família, no meado, mas agora começam as liberações também. Iria ter aí um atraso. Então pode ter um atraso ainda para muita gente com respeito às atualizações. Então se o seu não atualizou, acredite que muito em breve vai atualizar. E outra coisa, tem pessoas que não vai ter atualização, mas o dinheiro vai estar na conta. Tanto na Caixa, no Caixa Tem, no aplicativo do Caixa Tem, quanto na agência. Aí você vai ter que ir lá sacar. Mas caso seja alguma dúvida sua com respeito ao pagamento, caso não atualizou, deixe aqui nos comentários abaixo. Também deixar bem claro. É importante, gente, não esqueçam de abrir o aplicativo do Cadastro Único. Tenha essa atenção. Olhe todos os seus dados. Olhe todos os dados do Cadastro Único para ver se teve alguma, algo de diferente, algo que modificou ali dentro dos seus dados, que é muito importante também. E é outro sistema que está passando por análise e atualizações também ao Cadastro Único. Então vai ter uma oscilação e alguns erros. Mas a gente vai estar aqui para atualizar todos vocês. Essa é a boa notícia, que já começou as atualizações do Bolsa Família. Um forte abraço. Que Deus abençoe e até mais. Que Deus abençoe e até mais.